Boa noite, boa noite a todos. Antecipar já neste momento e desejar um feliz dia dos pais a todos, já que vamos conversar novamente até domingo. Boa noite a todos os pais, um feliz dia, principalmente a todos os pais com adolescência e a nação contada. Vitória é muito importante, tem jogos que a gente ganha na base de condicionamento físico, tem jogos que a gente ganha na base da qualidade técnica, tem jogos que a gente ganha na organização da equipe e hoje eu dou mérito a todos os atletas que participaram desse processo da partida de hoje, porque nós estudamos muito a equipe do Rio, que estava sendo muito forte aqui na sua casa, os visitantes sofrem demais aqui porque é uma característica de clima diferente, principalmente a nós que estamos acostumados lá no sul ao tempo de agora, e saberíamos que seria uma partida muito difícil às quatro da tarde, e esse grau de dificuldade geral aumentou a partir dos quatro minutos quando a gente entrou com a mãe. Estudamos muito a equipe do Reno, todas as nossas movimentações em bola, e saberíamos que seria decisivo o jogo com os nossos pirares. E às vezes a gente procura manipular de alguma forma, tirar o máximo, potencializar o máximo dos nossos atletas de alguma forma. E eu utilizei essa estratégia com relação ao Tomás Vitão, e fico muito feliz porque o Tomás realmente produziu tudo aquilo que a gente espera dele, não só pelo gol, mas pelo que ele fez durante toda a partida, no primeiro tempo, criou uma excelente oportunidade. Talvez a chance mais clara de gol veio numa jogada individual dele, que acaba quase sobrando no rebote para o Tomás fazer o gol. Depois, além do belo gol que ele fez, ele deu uma assistência espetacular para o Schumacher. Então, realmente, eu consegui atingir o meu objetivo falando isso. Eu sei que até, de repente, eu recebi críticas por ter potencializado essa responsabilidade aos nossos vereados, mas foi uma estratégia que acabou dando resultado. E são jogadores da minha confiança extrema, tanto que estão aqui e sempre têm oportunidades. E a gente fica feliz pelo que o Tomás rendeu hoje, até para dar mais confiança para ele, para ele ter uma sequência agora, que é assim que a gente espera. Então, foi um contexto diferente na partida de hoje. Com tudo isso, uma expulsão aos 4 minutos, uma lesão de uma referência à nossa equilíbrio de campo, que é o Gabri, com os 10. E as coisas vão se tornando mais difíceis, e na base da superação e da disciplina, nós conquistamos essa vitória, junto do nosso coletivo, através de uma jogada individual do Tomás, que foi muito feliz na finalização e nessa situação para fazer o gol. Obrigado. Marcos Benedetti. Obrigado. Marcos Benedetti. Boa noite Marcos. É, Marcos, preocupou vocês, preocupou a nós também, a gente tem que, nos parece nesse momento uma situação um pouco grave, que não requer pouco tempo de recuperação, mas a gente não pode antecipar e passar nenhuma informação após um exame do lado médico, mas foi uma lesão sozinha, o que já nos deixa preocupados de joelho, o que aumenta ainda a preocupação. Às vezes se é uma lesão muscular, se é uma lesão, talvez isso pode durar uma, duas semanas, quando a lesão sozinha de joelho, a gente torce para que não seja nada grave e tenha sido mais um susto, mas a gente tem que somente falar sobre isso depois do exame do lado, com relação a ele. É, e Marcos, assim, no intervalo eu procurei passar confiança e tranquilidade aos atletas para a gente não ter o mesmo ímpeto. Eu estava enxergando o jogo mesmo com a menos, que nós estávamos controlando bem a partida, e a gente estava tendo algumas oportunidades de escape, porém a gente tinha que ser um pouquinho mais incisivo para concluir o mesmo gol. Talvez, como eu já disse anteriormente, a melhor chance nossa foi uma jogada individual do Tomás, e eu procurei passar essa situação para a gente explorar mais o do Tomás, porque ele estava um dia muito feliz e levando vantagem, tanto contra o Thiago Mendes, que estava no lateral direito do Remo, quanto contra o Romerson, que era o zagueiro pela direita. Então, ele estava utilizando esse espaço entre esses dois jogadores e tendo muita vantagem, então eu falei que ali é uma situação boa, que a gente está explorando e utilizar mais o Tomás. E, obviamente, daí, com uma lesão do Leandrinho, considerei que a gente estava bem no jogo, porque a gente estava muito bem posicionado, a gente estudou muito a equipe do Remo e sabíamos de todas as movimentações que eles poderiam fazer. O intervalo foi mais uma comunicação das substituições que eles fariam, até achei que o Renan Gorn entraria no intervalo, já falei isso, achei que o G2 e o Renan Gorn jogariam juntos, e passei para a gente ter atenção em algumas competições com o G2 por trás do Renan Gorn, isso agora não acontecendo, mas eles todo momento, com cinco jogadores entre as nossas duas linhas, e a gente controlar bem esse espaço, para não deixar eles terem a bola nesse espaço. Talvez, na única oportunidade que o G2 teve nesse espaço, a gente viu a grande defesa do Simão, e as duas oportunidades, talvez, de maiores chances, com exceção da finalização do G2, foi dois escanteios a nosso favor, que a gente acabou dando contra-ataque, que daí o Filemon foi muito decisivo no lance contra o Lucas Tepentins, e a gente sabe, normal, natural, a gente entende toda essa cobrança, em cima de alguns atletas específicos nossos, mas a gente tem que enaltecer o que o Renan e o Filemon fizeram hoje, foi uma partida seccional deles, e depois, com essa preocupação, e a gente com a vantagem do placar, e eles estão finalizando o jogo com cinco na área, eu definia, e no final do jogo a gente fazia a linha de cinco, porque estava dando treme no Filemon, daí eu já entrei com o Zé Bárcio e o Pôr de Rô junto, para fechar essa linha de cinco, junto com o Renan e o Flávio Lemão, e mais o Fabiano, e praticamente não deu nenhuma oportunidade clara ao adversário, então é parabenizar todos os atletas que foram muito bem preparados para essa partida, a gente enalteceu muito isso, e conseguimos o resultado, que é fundamental, né? Eu estava vendo o primeiro tempo, eu conversei com eles, que a gente ia ter oportunidade para vencer, mas a gente estava fazendo uma partida excelente, eu estava muito satisfeito com o que a gente tinha produzido no primeiro tempo, com todo o contexto, com um homem a nem menos, com uma substituição aos dez minutos, a gente manteve o mesmo nível, o mesmo padrão, no segundo tempo conseguimos ser superiores, com uma finalização, com o Paulo Sérgio que dispensou comentários naquela bola da trave, com um gol, com uma chance clara do Schumacher, tudo isso com um a menos, para parabenizar todo o Sérgio Brito, terem realmente entendido o plano de jogo, e terem feito perfeitamente durante toda a partida. Obrigado. Dudu Guimarães. Dudu Guimarães. Dudu Guimarães. Obrigado, doutor. 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 Iniciar o nosso processo de treinamento Na segunda, para a gente fazer O nosso melhor, para buscar essa vitória Da quinta-feira, para quem sabe a gente ainda Está mais próximo do G4 E fazer uma pontuação melhor ainda do primeiro clube E é muito importante para nós Para aquilo que a gente aumenta Diante de todas essas dificuldades Obrigado, Eduardo Joel, o rádio está aí Obrigado, Joel, obrigado Primeiro falando do Paulo Sérgio Quando a gente teve a ideia de trazer mais um nome A gente imaginava Que poderíamos, a qualquer momento Estar perdendo o nome Ele tinha muitos clubes de Série A Na procura dele E a gente sabe que O investimento da Série A é muito grande Pela conta de televisão Então a Série A começa com um investimento absurdo Com relação aos clubes da Série B Então a gente sabe que a gente estava Disposto a perder E a gente precisava já agir no mercado Para que caso isso acontecesse A gente já tivesse um atleta à altura E o Paulo Sérgio, quando a gente Vê a possibilidade do palco A gente, todos nós, concordamos E a gente fica feliz pelo retorno Que ele nos deu já na estreia E agora, nesse momento Que a gente sabe que a possibilidade Deve ter uma sequência É gigantesca Ele sabe disso Está trabalhando para isso Estava esperando uma oportunidade como essa E a gente fica feliz pelo rendimento Que ele teve hoje Mesmo há um bom tempo sem jogar Que a gente sabe que são duas coisas diferentes Quando ele tem uma sequência de jogos E quando ele está sem tempo de jogar E ainda ter que assumir a responsabilidade De assumir essa titularidade De um atleta que estava dando retorno O Tomás eu fico muito feliz O Tomás deve ter comigo Desde a minha chegada do ano passado até hoje Talvez 15, 20 jogos como titular E eu não tenho dúvidas nenhuma Que hoje foi a melhor partida dele E eu não tenho dúvidas